E hoje a Santa Ambientes tem a honra de apresentar um projeto situado aqui em nossa cidade, o decorado do apartamento Infinity. Executado pela construtora TMI, projetado pelo arquiteto Alcimar Fernandes e decorado pelo arquiteto Ayres Filho. Um lugar elegante, luxuoso, repleto de sofisticação. Os detalhes surpreendem! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti